Salve galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo E galera, dando continuidade aqui os últimos vídeos que foi montando as novas miniaturas aqui junto com vocês A galera que está ligada aí no canal, que acompanha o canal mais tempo Já deve ter visto aí os últimos vídeos, aonde chegou novas miniaturas para a Collective Miniaturas escala 1.24 e aonde eu abri aqui as miniaturas para poder estar dando aquela lavada, aquela geral E estou montando ela aqui junto com vocês, trocando uma ideia, mostrando aqui os detalhes das miniaturas E tentando trocar algumas coisas O último vídeo, eu troquei aqui as rodas da Lamborghini, eu coloquei as rodas pretas que vem nessa alaranjada Na cinza, deixa eu mostrar aqui para vocês As rodas pretas estavam aqui, então eu passei para a Lamborghini cinza Porque eu curto muito a cinza, então eu peguei essa aqui justamente por causa das rodas que estavam pretas Então eu passei aqui para a Lamborghini cinza Achei que ficou super legal essas rodas aqui nela Ficou bacana demais, agora ela está ficando bem parecida com a Lamborghini Aventador do filme Transformers Lembrando que a do filme, eu acho que é um cinza fosco, não é bem esse cinza Mas eu curto demais essa Lamborghini justamente por causa do filme Onde ela é aquele vilão lá, que eu nem lembro o nome do vilão mais Mas ela é um vilão no filme, acho que transforma em quatro né galera Se não me falha a memória Então está aqui, linda demais Ficou bacana E galera, hoje eu vou trocar uma ideia aqui com vocês Dessa marca aqui do Fusca Que é a marca, deixa eu mostrar aqui para vocês Da Ueli né E essa marca aqui, ela me surpreendeu bastante Eu achei que o Fusca Veio muito detalhado né, muito bacana A Maestro, ela não tem aqui o freio a disco ali dentro né Esse aqui já tem Deixa eu tentar focar aqui para vocês Vamos dar uma conferida aqui Deixa eu ver se dá para a gente conferir Tem aqui a, está vendo a pinça do freio Parece né, vermelho, está vendo E tem o disco aqui dentro Então isso aqui ficou bem legal E reparem aqui galera Que tem dois parafusos aqui e aqui Então essa parte de baixo aqui ó Da suspensão, eixo do carro, não sei Isso aqui é tudo separado né Isso aqui solta Se eu desparafusar ali solta né Então assim, é uma peça acoprada aqui Junto com isso aqui ó Aqui ó, esse eixo aqui ó Está vendo lá, ele balança, ele solta E está muito bem definido né A parte de baixo aqui do carro Olha aqui Os detalhes né, desenhado aqui Está vendo as peças Então assim, deixa eu tentar focar aqui Está bem definido, então achei que ficou bem legal Acredito eu que seja o tanque de combustível do carro Está bem desenhado aqui também, está vendo Então assim, um acabamento muito bom nessa miniatura né Eu vou mostrar aqui para vocês Ela solta o para-choque inteiro Isso aqui na frente do carro né Olha aqui Tem aqui a placa né Solta o para-choque O para-choque ele é parafusado aqui E a gente vai observar aqui o detalhamento do motor né Vamos tentar aqui detalhar Chegar mais perto para vocês conferirem Essa parte aqui do motor aqui em cima né Ele está encaixado aqui galera Ele está encaixado aqui Então é uma peça à parte Isso é bem legal Que além de ser só uma capa aqui em cima Ainda tem uma sobreposição né Tem essa parte aqui de cima E está legal, está bem pintadinho Está vendo aqui ó Esses compartimentos aqui Acredito que seja algum galão de água Alguma coisa Eu não entendo muito bem de motor Mas está bacana isso aqui O acabamento do farol também está muito legal Deixa eu tentar focar aqui Vou tampar lá o fundo Olha aí o acabamento do farol está bem legal Olha lá dentro O farol Então assim Eu achei a miniatura rica em detalhe Tem mais um acabamento aqui Que não costuma ter nas miniaturas de escala 1-24 Que é essa tampa aqui ó Está vendo? Está pintada né Essa parte de baixo Geralmente as outras miniaturas Eles não se preocupam com esse capricho né De pintar essa parte de baixo aqui Então está bem pintado Está bem definido né Não é só uma tampa Ela tem vários detalhes aqui embaixo Olha aqui Vários detalhamento Olha aqui está vendo a tampa Como se ela estivesse encaixada aqui Os encaixes Então assim Achei a miniatura muito rica em detalhes Uma miniatura super bacana É a gente pode observar que na porta tem o vidro né Isso é bem legal É evita também de pegar muita poeira dentro do carro né A poeira Deixa eu tentar Vamos abrir aqui a porta de novo Vamos tentar mostrar ali o painel O painel galera Ele solta Mas ele é todo parafusado aqui Está vendo? Todo parafusado Então não quis Está desmanchando isso para tirar Mas a gente vai tentar Dar uma conferida por aqui ó Um detalhamento ali do painel Acho que do lado de cá vai ser melhor Para a gente conferir galera ó Então vamos dar uma conferida aqui ó Olha que bacana que está o painel do carro Está muito bacana mesmo galera Deixa eu tampar lá o fundo E a gente vai conseguir ver A câmera vai focar né Aí ó Está aí ó Muito bem detalhado Então assim Achei que a miniatura ficou top demais Mas o acabamento dela está super legal Olha aqui o símbolo da Volkswagen A placa Então assim Está muito legal A gente pode observar Que o farol de acrílico Ainda tem um farol de acrílico aqui também Não é pintura né Então tem esse capricho né Tem aqui esse antena né Aqui o teto Tudo de plástico Tudo bacana em cima Está vendo? Não é uma pintura No símbolo da Volkswagen É um símbolo aplicado aqui ó Isso enriquece bastante a miniatura Tanto lá atrás quanto na frente Está vendo? Olha aqui o símbolo Ele está aplicado aqui galera Não é pintura não Ele está aplicado mesmo Colaram o símbolo aqui em cima Deixa eu ver Não Não colaram Ele é encaixado Ele tem um pino aqui ó Por baixo ó Olha lá o pino lá Está vendo? Tem um pino Então ele é encaixado Então assim Merece nota 10 Essa marca OL Caprichou nesse Fusca Eu não sei se todos os veículos são assim Eu tenho um Mustang da OL Eu acho que eu devo ter um outro carro Não estou lembrado Mas esse aqui foi bem caprichado Tá bom? Então vamos começar aqui a montagem galera E como a gente trocou bastante ideia aqui Eu vou adiantar a montagem Mas eu quero mostrar aqui o interior do carro Eu também achei super legal esse interior Eu vou mostrar aqui para vocês O capricho que eles tiveram Pintaram aqui também o encaixe do cinto de segurança Está vendo? Ali na ponta Deixado vendo Pintaram Pintaram aqui de cinza Então assim Está bem legal E aqui galera Ele tem várias peças Não é só uma miniatura assim A monta lá e pronto Faz tudo junto não Isso aqui é uma peça encaixada Está vendo? Olha o encaixe aqui dela É uma peça encaixada Isso aqui é outra peça Isso aqui é outra O banco é uma peça A parte de trás é uma peça Então assim Até aqui a gente consegue ver Que esse banco aqui Ele está encaixado aqui dentro Está encaixado aqui dentro Aqui na parte de baixo A gente consegue ver os pontos Onde os bancos são encaixados E eles passam um ferro quente Para travar ele Está vendo aqui? Olha as peças são todas encaixadas É encaixadas O banco de trás Está vendo? Então assim A miniatura é muito rica em detalhe Muito bacana mesmo Está de parabéns essa miniatura Assim Eu dou nota 10 para essa marca Justamente por causa desse capricho Olha ali A roda tem um freio a disco lá dentro E tem a pinça de freio Olha lá Vermelha Olha lá Muito bem detalhado E galera Vira a direção e vira o volante também Tá bom? Eu vou estar montando aqui o Fusca Eu vou avançar o vídeo Porque eu troquei uma ideia com vocês aqui Falando do acabamento desse carro Ah mais um detalhe aqui Que eu quero mostrar para vocês Eles capricharam tanto Nos detalhes Que eles pintaram né A parte de dentro aqui ó Lembra que eu falei do Corvette ali ó Eu falei Que eu vou pintar lá dentro Então olha aqui ó Olha lá A coluna ali dentro Está pintada ó Está vendo aí na ponta da chave vendo ó Está pintada a coluna E ela vem pintada aqui ó E eles tiveram o capricho Deixa eu tentar mostrar Desse lado Vamos ver desse lado aqui Deixa eu pôr a mão para tampar Não acho que eu não vou conseguir Mostrar desse lado Está aqui ó galera ó É como se fosse aquela borracha Passando aqui ó Está vendo? Na ponta da chave vendo lá ó Lá dentro Acho que eu não estou conseguindo Mostrar aqui para vocês Vamos pular de lá de novo E é assim mesmo galera Eu quero tentar mostrar aqui para vocês É o máximo de detalhe Ali ó Aqui ó A borracha Como se fosse a borracha Descendo aqui ó Está vendo? Pintado A parte de baixo aqui também foi pintada Aqui ó Está vendo? Aqui a parte aqui onde a gente pisa Também foi pintado Então isso é um acabamento Que poxa Faz com que a miniatura É Receba aí De qualidade De qualidade né De detalhe né Assim mais próximo do carro De verdade É nota 10 E repara aqui também Na maçaneta do carro galera Aqui ó Ela é aplicada aqui ó Ela é uma pecinha Que está aplicada aqui ó Ela é vazada por baixo Não sei se eu vou conseguir Mostrar para vocês Acho que eu não vou conseguir Mostrar aqui para vocês não Por causa que a câmera Ela é triste Ela fica brigando né Mas olha lá Ela é vazada Está vendo aqui ó Olha aí Na ponta do meu dedo Ela é vazada por baixo Então ela parece ser uma peça Aplicada aqui por cima Ou talvez Ela seja do próprio metal Aqui Mas ela é vazada Entendeu? Ela está vazada aqui por baixo Não vai focar É A câmera A gente fica brigando aqui Em breve eu vou tentar Comprar uma câmera melhor galera Para filmar mesmo Para a gente mostrar Bastante detalhes aqui Das miniaturas para vocês Bom galera Eu vou avançar o vídeo Montando ela E volto já aqui com vocês Galera De volta aqui Já moldei o Fusca né E eu vou mostrar aqui Para vocês Epa Sujei o Fusca aqui Deixa eu pegar um paninho aqui Para dar um Um grau O que é isso aqui Aí E galera Já montei aqui o Fusca Olha que miniatura linda Cara Muito bem Detalhada Uma miniatura bonita demais Assim Nota 10 Para essa marca Para essa marca Eu achei que Deixa eu tentar Abrir aqui A maçaneta A gente tem que abrir Pela maçaneta Porque tem um vidro Repara lá O volante Vira Está vendo lá dentro O volante mexendo Isso é bem legal também Então assim A miniatura está muito rica Em detalhe Olha como que é difícil De abrir O capô De tão certinho Que é De tão alinhado Que é aqui As partes né Então olha como é que está legal Eu tenho um Fusca Desse aqui O New Beats O primeiro Que eles fizeram né Relembrando os Fusca Antigo Um verde Que meu pai me deu Então esse aqui Vai fazer pá para ele Inclusive o que eu tenho Ele é da OL Agora que eu lembrei Ele é da OL Só que ele é mais antigo né Não é tão rico em detalhe Que nem esse aqui Esse aqui é mais detalhado E galera Ele além de ter aqui Aquela parte de baixo Que eu falei para vocês Que é aplicado Esse aqui ó Esse aqui é uma peça à parte Ele ainda tem essa peça aqui ó Deixa eu pegar aqui ó Olha aí Ainda tem essa peça aqui Para encaixar Mas na hora que eu puxei aqui Eu quebrei o pino aqui ó Eu quebrei um pininho Tem dois pininhos em cima Está vendo aqui ó Dois pininhos em cima E eu quebrei Eu vou encaixar aqui Só é provisório né Mas depois eu vou Vou passar uma colinha ali Porque eu quebrei Né Então está aqui ó Está encaixado Então olha que legal A miniatura Além de ter Essa peça do eixo aqui Do carro passando Eu tenho essa peça aqui Aplicada né Então assim ó O acabamento dela É muito bonito Está de parabéns Mais uma máquina aí Para coleção Muito legal E em breve Eu vou tentar adquirir Mais miniaturas Da marca UL Porque ó Ok viu E aproveitando Ok galera Se gostou do vídeo Já sabe Deixa aquele like Que o like ajuda bastante O nosso canal Crescer cada vez mais Aqui junto com vocês Galera Se for novo aí no canal Estiver passando aí Por acaso Inscreva-se Para não perder Os próximos vídeos E é isso aí galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau